É o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida E agora quando eu fico nessa casa Com um sorrindo, um choro no rosto Você vem aqui, me acusou errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Esse erro gostou Eu sou do acaso bem marcada em cartas de taru Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim Senhor do destino, que surpresa ele nos preparou Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Obrigado